Falar do Delta Supermercados, a gente tá falando em carne búfalo, né? Quero falar do Delta Supermercados. O Delta está com promoção. Todo final de semana você sabe que tem promoção no Delta. Você vai aproveitar o açougue do... o churrasco. O açougue do Delta é maravilhoso. Opa, desculpa aí. Obrigado, Bruno. Vai lá. Pois não, Maria? Vamos começar com o Meu Pai Tá On, a promoção incrível que tá esperando a sua inscrição, hein? Vamos lá. Meu Pai Tá On. Já imaginou ganhar um notebook, um smartphone, uma máquina de café Nespresso, uma churrasqueira a gás chá brunho e muito mais prêmios? É a promoção Meu Pai Tá On do Delta Supermercados. Para participar, basta ser cliente classe A e comprar um dos produtos participantes identificados na loja. A cada produto comprado, você ganha um cupom para concorrer. Ah, e se você indicar um amigo para se cadastrar no classe A e ele se cadastrar, vocês dois ganham mais 20 cupons cada um. São 20 vezes mais chances de ganhar. Tá esperando o quê? Acesse o site promoção.deltasuper.com.br. Indique um amigo promoção.deltasuper.com.br. Meu Pai Tá On. Mais uma super promoção do Delta Supermercados. Delta Supermercados, meu pai, que tá on para você aproveitar. São vários prêmios, gente. Olha que legal. Tudo prêmio bacana, né? Olha que legal, né? Só o nosso supermercado, o Delta Supermercados, tem uma promoção como essa. Meu Pai Tá On. É só você se cadastrar, viu? Tudo de classe A. Se cadastrou, você vai estar já concorrendo ao cupom que vai dar direito. Aí você concorrer todos esses prêmios. Muito legal, né? Vamos falar então da promoção do Delta para você aproveitar algumas delas. Porque tá lotado, viu? Mercado inteiro para você aproveitar. Preços excelentes. Pois não, Maria? E ó, ofertas recheadas aqui no tabloide. Vamos começar falando do refri. Tá em oferta para você, olha. Refrigerante Coca-Cola, 2 litros e meio por R$ 6,89 cada. R$ 6,89 até dia 4 essa oferta aí da Coca em toda a rede Delta. Então aproveite, tá? O açúcar cristal da marca Purinha. O pacote com 5, tá pesado, hein, Neto? 5 quilos vai sair por R$ 12,89 cada. R$ 12,89. Mostra o bolo. Olha que bonito, que imagem bonita desse bolo, gente. Que gostoso, hein? E tem a embalagem da Purinha, hein? Também, gente, tá com preço ótimo. É o conjunto com duas unidades da maionese Helmas, né? 500 gramas vai sair por R$ 9,98 cada. R$ 9,98 nessa embalagem aí, a unidade sai por R$ 4,49. Então vale a pena você levar a Helmas para a sua casa. Molho de tomate da marca Fugine. O sachê vai sair por R$ 1,59 cada. R$ 1,59. Para quem é cliente classe A, paga R$ 1,29. Ainda mais baratinho. Então vale a pena também você ser cliente classe A. O suco Nectar Maguari tradicional e o Light. E também o Stévia, um litro por R$ 3,89 cada. R$ 3,89 cada. Agora falar da parte de limpeza e higiene. O detergente em pó da marca Brilhante, R$ 2,200 por R$ 15,90 cada. R$ 15,90 cada. Nessa embalagem aí, 800 gramas sai por R$ 5,78 cada. O kit também do sabonete Dove, 90 gramas com 6 unidades. Esse aí é leve mais e pague menos. Vai sair por R$ 13,90 cada. Nessa embalagem a unidade sai por R$ 2,39. Mas ó, tá cheinho de oferta. Tem também ofertas pra você deliciosa da Panificadora Delta. A padaria artesanal, gente. Olha que delícia. Aliás, vai ter uma gravação, quero até avisar. Eu vou gravar a padaria do Delta, onde faz os produtos do Delta. Gente, vocês não têm ideia o tamanho que é e a quantidade de produtos que sai todos os dias. A gente vai fazer essa gravação e vai trazer aqui, né, Maria? Isso aí, Neto. Ó, tá os pãezinhos aí em oferta por R$ 4,00, por R$ 5,00 e... Você consegue ver pra mim aí, Ana? Onde tá? R$ 5,60. R$ 5,63, Maria. É, pra quem é cliente classe A, sai por R$ 4,99. Ainda melhor o preço pra você. E também bolos diversos sabores por R$ 7,99. Mais ofertas no Delta. Pãozinho de queijo, que delícia. Aí da marca Forno Minas, por R$ 19,99. E também o requeijão da Poços de Caldas, por R$ 5,29. Cliente classe A, paga R$ 4,99. Opa, olha aí a Caio. Olha lá que beleza, gente. Essa aí vai sair... É uma paleta bovina por R$ 29,99. R$ 29,99 o quilo, tá? E também o pernil suíno por R$ 14,93, tá? Então vale a pena você ser cliente classe A sempre, porque tem oferta toda semana. Paga ainda mais barato quem é cliente classe A e participa da Meu Pai Tá Um. Delta Supermercados pra você. Quatro endereços de preço de cabo pra você aproveitar. Avenida Monsenhor Matinho Salgô, 471 Vila Areião. Avenida Lourenço Filho, 43, no CECAP. O Doutor, Corioliano Ferraz Almaral, 133 Vila Monteiro. Avenida Combinador Lourenço Luciano Guidotti, 1184, no Jardim Caxambu, Delta Supermercados. Doutor, Corioliano Ferraz Almaral, 133 Vila Areião. Delta Supermercados, cada dia melhor. Desde 1984, em breve, mais duas lojas aqui em Piracicaba pra você aproveitar. Uma ali no Bong, muito legal, na entradinha do Jupiá e a outra na Dois Córregos. Pra atender toda a cidade de Piracicaba. Em breve, mais duas lojas do Delta Supermercados. O que é 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 o que